Alô galera do Youtube! Aqui é a Amanda e aqui é a Alessandra E está começando mais um vídeo no nosso canal E o vídeo de hoje é a música Chote Monarca Pra mim já deu de mato, chegou de ser marrão Agora eu fui de baile, ensino a razão Agora eu fui de baile, ensino a razão Pra mim já deu de mato, chegou de ser marrão Dia de volta pra querença Vou bater no na marca Ganhei dois carinhos, já me sinto uma marca Ganhei três carinhos, já me sinto um monarca Ativada pra querença, vou bater no na marca Ouvindo a saudade, toda a tiga ou chamada Ouvindo a tua voz, tua e tua estranhada Ouvindo a tua voz no arco das banhadas Eu vou levando saudade e metia o chão Você me cativou com a tua beleza Até o lado esqueci tudo que é tristeza Até o lado esqueci tudo que é tristeza Você me cativou com a sua beleza Eu vou levando saudade e metia o chão Eu vou levando saudade e metia o chão Você me cativou com a sua beleza